Atividade física, oferecimento Instituto César Humberto Salvador, apoiando ações preventivas em saúde e defesa do cidadão. Total Vida Policlínica, quem cuida da saúde vive o melhor da vida. E Bruda em Náutica, a vida em seus melhores momentos. Olá, Maita. Meu nome é Juliana Parra, tenho um estúdio aqui em Arasatuba. E eu vim falar hoje para vocês um pouquinho do método Elastic Training. É um método de condicionamento físico, onde conseguimos trabalhar muito controle, estabilidade, força, agilidade, coordenação motora. E nós conseguimos atingir um público de todas as idades. A técnica consiste em vencer o elástico. Então elas vão dar um passo para frente, sempre vencendo o elástico, organizando a postura. E vamos trabalhar a respiração. Vencendo o elástico com muita força abdominal, vamos tirar a perna direita do chão, organizando essa postura, vencendo esse elástico e volta devagar. Muito bem. Perna esquerda, segura, segura, vence e volta devagar. Aqui sempre buscamos o alinhamento postural e vencer a resistência desse elástico. Então quando volta, resiste, 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 vence, lá para frente, na ponta do pé, trabalhando equilíbrio, estabilidade, força de tronco. Volta devagar, resiste, resiste. E este, Maita, é um movimento agachamento, só que, porém, aqui no elástico, elas têm que vencer a resistência do elástico. Então exige uma força maior de tronco, uma força muito grande de lombar e equilíbrio, que tem um elástico tracionando para frente. E elas têm que trabalhar estabilizando com força de tronco para vencer o elástico. Essa é a Mari. Com ela, nós vamos trabalhar um pouco mais de agilidade, de força, de condicionamento físico. Sempre vencendo a resistência do elástico. Então eu vou pedir para ela uma corrida. Flexão e extensão de joelho. Então vencendo a força do elástico com a força abdominal. Trabalho de tronco. Prancha. Um trabalho de flexão, trabalho de peitoral. Com muito controle abdominal. Concentra. Foi! Isso! Trabalho de muita agilidade, muita consciência corporal. Força abdominal. Bíceps e tríceps, Mari. Concentra. Foi! Muito bem! Vou pedir uma flexão de quadril. Tronco para baixo. Organiza essa coluna. Trabalho de postura. Oscila braço lá para cima. Movimento forte, firme. Volta resistindo. Mantendo o alinhamento postural. Eu vou pedir para sentar sobre os isquios e permanecer sempre buscando o alinhamento. É o alinhamento que vai deixar ainda mais desafiador o movimento. Então, mãos na nuca, cotovelos para fora, abrindo bem essa postura. Inclina o tronco para trás, vencendo esse elástico. Vence, vence, vence. Resiste na volta. Volta lento. Resistindo, resistindo. Esse é um trabalho de agilidade, vencendo a resistência do elástico. E elas vão saltar, trabalhando bastante coordenação motora. Vamos saltar. Lado direito. Saltou. Voltou. Esquerda. Direita. Esquerda. Então, Maita, como eu disse, é um método que conseguimos adaptar para todo tipo de público. E eu vou demonstrar um pouquinho de um treino de mais forte, de muita agilidade e alta performance. É isso, Maita. Maita, muito obrigada. Elástico Training para todos. Quem tiver interesse de conhecer, estamos por aqui. Muito obrigada. Obrigada pela participação, Juliana. Gostei muito de conhecer essa técnica. Parabéns.